Fala seus lindos, tudo show com vocês? Troféu de hoje é esse aí, é um troféu perdível, então presta atenção, vamos pegar ele, fácil, easy, easy, lemon, squeeze, ao norte do Dark World, ao norte da pirâmide, a gente chega aqui, equivalente ao cemitério do mundo da luz, usa o espelho aí no cantinho, vai ser o espaço perfeito para a gente ficar entre essa lápide que está sendo protegida, entre essas pedras pretas que só podem ser levantadas através da luva de titã do quarto castelo do Dark World. Dá só um toquinho para cima ali, cara, que vai ser o espaço exato para correr e abrir a lápide, ao final desse corredor a gente tem aí o baú contendo a capa mágica, se não pegou ela ainda, vai ser dois troféus em um que vai pipocar, e não tem muito segredo não, muito fácil, vamos para cima, masterizar esse game aí, é nóis.